JAPA GRAVAÇÕES 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 Impressão! Impressão! Se liga no caqueado! Intensando o caqueado! Intensando o caqueado! Vá dançar! Vá dançar no caqueado! Vá dançar no caqueado! Vá dançar no caqueado! Vá dançar no caqueado! Sem nome, telefone, na minha agenda eu apaguei Na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E eu bota tanto... Segura, Bruninho! Sem jogada de jeito... Representando a equipe do Efe de Danária Segura, vai! Já nem sei se me fez, não vem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Aqui! Madena, vou apagar Vou esperar e responder Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não é só descar Não finge que já me esqueceu Só me diga, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, tem que esconde É, amigo Michel O parceiro Bob do meu zairo O capa do meu vago A galera do time do Lashley lá do Barreiro Um abraço pra vocês aí, ó Todo mundo junto e misturado, valeu! Só me diga, só me ligar A cobrar, ligar pro meu celular É só me dar a ver sinal dizendo que você vai mudar Só me ligar, a cobrar, ligar pro meu celular É só me dar a ver sinal Aquela subacancha que a galera gosta! Vamos! Tinho de novo! Manda! Conexão é muito bom Vamos é que tem um sucesso E vai olhar pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde E aí, Sushime? Um abraço pra mim Sushime está na área Está esperando a chuva Ele está na quinta, Dombi! E o Badon? O Badon, Nani Amigo Sirlanda, top smart Acabou de chegar, já está na área Foi a Sirlanda Um abraço do Giro Agora vem dizer que estou mentindo Que te enganei Ah Cidade! Aqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos Nosso negoção Conexão de vigia E os irmãos Sambuco Também o Hélido Lá de Curoçá Marcando presença Hoje aqui Do Caribe Obrigado pela presença Lá de vigia Lá de Curoçá Um abraço do Tinho Lá de Curoçá E a chuva E a chuva não passava Não tinha o telefone por perto Não deu pra te ligar Eita que tamo demais Lá de Curoçá Foi o que você falou pra mim Depois de um sonho De um sonho ruim Beija-me Minha base tá querido Saia 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 Escuta o que eu vou te falar Sonho Eu perdi A você Senta E dansei Foi como um pesadelo Me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É tu que tá indo Desgançado Beijo e Guto da TS Um abraço pra você Guto Você vai da guarda Eu sou de sua visão Bora Guto E o meu coração O que que é logo do mim Tá na hora do Duas vezes Moço Bora KK Um abraço pra você Como que é Os sonhos vêm Vão Estão Aqui Escuta o que eu vou te falar Sonho Eu perdi Eu não sei Senta E não sei Foi como um pesadelo Me acordei Vamos de ação DJ Dinho Pressão No doze Dá-lhe pressão Agora diz pra mim Como vou ficar Sem de tocar Minha irmã Pelo amor de Deus Se nada faz sentido Quando eu olho Você não está Bora que hoje Sexta-feira tem punch É o Natal do punch Todo mundo convidar Sentir a pulsação Do meu coração Ao me dar E agora E agora E agora Desculpa Eu te amo Desculpa Eu errei Eu te amo Desde porquê Desculpa Eu te amo Desculpa Eu errei Eu te amo Desde porquê Ela está de volta Vez Banda Banda Os nomes Os carinhas Cara a cara Com sucesso Desde o dia Que eu fui no ver O peso com o Júnior Eu estou assim Meu Deus do céu É doida Acho que esse bicho É algum fetício Eu acho Bora que o bagulho Tá doido Tá doido Não Vão 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 Ai 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 Do Caribe E a galera Vai dançando E vai fazendo Cateado E doida E doida E doida E doido O bagulho E doida E doida E doida E doida A referência Chegou Toma 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 E aí Bruninho Toma Toma Dino Dino Gordo Na parada Gordo E Dinho Pressão Os brothers Gordo E Dinho Pressão Joga Desculpa Eu nunca te pari Você não cuidou bem Só quero te dizer Isso é um dia Que antecede o Natal Moleque Moleque De chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Neto Correndo Te aperrei Ele que deu uma camisa da Miúza De presente pro Rosenberg Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Esquece Eu sou enlouquecido Se estou longe de ti Me doe pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vim ficar comigo, amor Alô, amor Preciso te encontrar Aonde você está E aí Olha, amor Hoje te liguei Você não O homem está de rock Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina com fú O quê? Não acredito Cuidar por você Mas não sei o que fazer Não sei o que Esse é Dinho do Rio Ah, se essa porta aberta Ela varava pra mim Por favor, por favor Por favor, me senta Muita paciência Eu só liguei pra te falar Quero te encontrar Marque a boca Talvez Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sei pra você Espira Estou me sentindo O que? Amor Está ligado É O que? I'm so Caribe 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 Os brothers Gordo e Dinho Pressão. I got that boom, 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 that future boom, boom. We wanna begin now. Hey, puta onda! Você me perdeu e agora sou eu. Vai. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais. E a minha amiga Nazaré. Vou encontrar. Essa é velha guarda. Essa é velha guarda. Ela e seu esposo, o Gordo. Tá bom? De Rocha, Nazaré. Que prazer imenso em rever você. Essa conhece a história do Gordo Dinho. Desde o tempo que a gente fazia trio. Eita, Nazaré. Era chuva, era sol e a gente tava lá. Muita versão. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia vou perder. DJ Guto. DJ Guto. Errei, bem macho. Homem que manda e desmana no barral. Hoje sei o quanto dói a sorrida. Fala, meu amigo Maia da sede. Você me perdeu e agora chora. Homem já tá na área. Vai, vai, vem. Eles comigo é de segunda a segunda. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui, 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 aqui. E a discórdia chegando junto aqui amanhã. Bora aí, Ingrid. Bora, Silvão. DJ Tarcísio. Silvio Pereira. Cara dos mixers. Conectando sucesso. Sou um cara malucão. Minha mulher que puxa o bonde já chegou. Fim de semana é tradição. Vou pra noite pra curtir um som. Marinho Gonçalves. E nosso amigo Sérgio também. Boa tarde. Esse é o parceiro do dia. Com esse jeito de me olhar. Vejo seu nome no pernão. Massagem no meu centro, lá do Beloquinha. Prepara o Beloquinha também lá. Prepara a Sérgio. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. É o Baxi que tá na área aí, ó. O som que eu fiz pra essa gata é de coração. Bora, Baxi. Se não vou ter nem meus braços. Deixa eu me dizer. É discórdia na área. Esse é meu filho de piloto. Quer descobrir o amor. Um sentimento que eu nunca vi igual. E neste imóvel como eu sempre quis. Se eu se sujei em teus lábios. Eu até juro te fazer feliz. Vem pro mega tsunami. Ombro no dia da guerra é lembrando agora. Mudança, amigo, tubiquinha. Lá da Pantoja, veículo. Já tá aqui, ó. Agora que o negócio tá ficando sério. Essa sequência é envolvente, ó. Agora. Essa vai de Ripa pra Laísa. Cara, sim. Hoje é aniversário da primeira dama do Ripa. E tá só uma festa aqui do camarote. Será que isso foi amor? Bora, Vitinho. Diz pra mim não. Bora, Cassiano. Bora, que me sigo. Sigo então sem saber. De o quê? Eu sofro sim, sem você. Aqui. Porque me enganou. Já estamos aqui. Tenha todo o meu coração. Não vá. De o quê? Com a supernava de Tom. Dizinho. Eu vou curtir o Conde, Kane, Robson. E DJ Ney. Hoje. Teto Corrêna, Miso Jins. Tá na área. Com o Tornado 3D. Agora. Tornado 3D. Tornado 3D. A sequência vai relembrar, vai relembrar. E aí. E aí. Uou, uou, uou. E aí. O nosso amigo Juninho Sônig. E a sua esposa. Lorane. Diretamente de Ribeirão Preto. Ele veio exclusivamente pra passar o Natal com a sua família. Alô, Juninho. Obrigado pela moral. Todo dia sofro tentando entender. Porque não sei ficar sem você. Eu te amo. Juninho Sônig. As horas passam. O homem que tá com o terror do grupo da diretoria. Amor, preciso te explicar. Essa música é boa, vai. Quero dizer. Vai. E hoje eu vou sair. Curtir um barangue. Crocodilo. Você é mais do que sonhar. Sonhei com o DJ. Tinho Pressão. Ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. Pra se ligar. Eu vou andar. Galera vai viajando do som, maninho. Tinho gol. É do jeito que a galera gosta. É do jeito que a galera pede. É a quinta top do Carimba jogador. Agora sim. Um abraço pra você. Do dia do Pressão. Pra se ligar. E a nossa HDMI Jet. Já tá todo mundo aí. Então diga alô. Que você já superou aquele louco amor. Que sentia por mim. Sei que tem o meu... Esquece. O lugar. Mas é que acreditei. Quando você falou. Que eu sei lá o nome. Passou por mim. Não quis falar. Pedindo ser outro rapaz. Faz chorar se eu fiz que também. Que eu te esqueci. Que eu te esqueci. Passou por mim. Não quis falar. Pedindo ser outro rapaz. Faz chorar se eu fiz que também. Que eu te esqueci. Que eu te esqueci. Anda! Patinão! Ei! Ei! Uh! Ei! Ei! Oh! Ei! Ei! Oh! Ei! Ei! Banda 007 Ei! Ei! Oh! Ei! Ei! Oh! Ei! Ei! Hoje eu acordei. Sozinho me deparei. Que você não estava mais. Não. Minhas mensagens eu mandei. A noite inteira eu chorei. E você nem ligou. Preciso de você aqui. Entenda que eu sou você. Eu pedi. Eu pedi. Eu amo de uma vez. O que fez você. Como é que é? Quando eu ia tocar. Vamos 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 tocar. O nosso amigo seu boneco lá de vigia. O nosso amigo seu boneco lá de vigia. aqui, ó. Show. Se eu te entreguei. Junto com o seu irmão. Estou aqui pra te perder. Os seus irmãos lá de curuçá. Não foi minha intenção. Te magoí foi sem querer. Olha você que perdeu a chave de um carro. Não quer. Que tem um chaveiro, um chapéu. Olha. De cowboy. Nosso amor. A chave do teu carro tá aqui, ó. Na canção. O cara quer recompensa aqui. Um galo. Não, 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 não. Então tu vai andando pra tua casa. Minhas ondas do mar poderão afogar nosso amor. Eu e você, ardente fogo da paixão, como o sol e o verão, a noite e o luar. Não vivo sem você, tua menina apaixonada, uma eterna namorada. Cê nasceu pra mim, eu nasci pra você, louco por ti. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Põe que o bagulho doido vai começar, Nazaré. Eu tô chegando pra parar seu coração. A competição explosa do gordo, abriu o gordo aí, ó. Pode doidar, pode doidar. Eu quero o bravo. Se você vai beber e vai chorar, vai ligar. Vai. Se você vai chorar, chama. Amigo Marcos Serra. Eu tô sem sentimento. Já tá na área uma. Bora, sushi man. Se eu parar com o suprimento, é que tô certo. Hoje o sushi man tem dois quilos de sushi pro borba, meu Deus do céu. Até agora estão comendo sushi lá na frente. Sentimento, eu tico sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar com o suprimento. É que tô certo, certo, certo. É que tô certo, certo. Sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar com o suprimento. Gordidinhos já chegaram e vão mandar pras periquita. Gordidinhos já chegaram. É o Gordo da Pantoja Veículos. Vem DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Eu também vou esse pé no XMR. Bota, bota, bota. Bota na chota, bota. Me esquece, cara. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Ei, Mjet, vem aqui, Mjet. Viadinho. A dança do... Leonardo, vem aqui, Leonardo. A dança do viadinho. A dançinha do viadinho. Xim, não. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um... Vem aqui, por favor. Toma na pressão. Toma de ladrão. Toma na pressão. Toma de ladrão. Qual foi, Mauzinho? Mó que tá de quatro, tu vem por trás de mim, bota. Não empata. Tu vem por trás de mim, bota, 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 bota. Pega ali, cara, bem. Na hora que vinha chegando o pão, Ju. Bota, bota, bota. Vai. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Se é que isso, você vai fazer coisa de imamé. Salto o paquê, 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 pôr e pôr e pôr e joga dentro. Salto o paquê, pôr e pôr e pôr e joga dentro. Só os caras doidos jogam a mão e dão de sal. Sal, 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 sal e dão de sal. Sal, 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 sal e dão de sal. Ela me falou que quer rave e bebida, que é bala, que fica na brisa, na brisa. Eu falei bebê, então tomo uma galinha, que hoje tem de ser que tá cheio de tabrinha. Só me desce. Vocês! Prostituto, lá na pula. Titi me dá e faça, manda recusar. Assim que tem que ser. Aí o cara fala assim pra ela. Sabe por que que tu me tem? É porque tu cedo a guarinha de neném É porque tu cedo a guarinha de neném Sobe e desce, sobe e desce Que sabe porquê que tu me tem É porque tu cedo a guarinha de neném É porque tu cedo a guarinha de neném De novo sem sentimento,我不ico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suplemento É que o certo, 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 certo e sentimento Diver sequestou, divergenteou, divergenteou Fica solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Sal, 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 sal Cadê o brito das sinceras? O brito é solteiro Separei porra Tô solteiro agora, tô solteiro agora DJ do baile eu vou sentar na, 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 vou sentar na tua piru Vem vira, 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 vem vira Tô solteiro agora, tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro agora, tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora O nosso amigo Rabir e você, o Braz E o meu parceiro Maia da sede Eles estão por agora Hoje é aniversário de mimiga Karen E aí professor Jonathan Vambora que o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar É que vocês trouxeram o Carlinho não Aniversário da Karen do Caribe Aniversário da Karen do Caribe Mudei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Mudei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quitar, qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver, vou curtir o momento, vou viver, vou curtir o momento Malandro não para, malandro dá um tempo, malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Liga o DJ Guga, tá solteiro, esse é o papo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Nosso amigo Manuel também tá na área, é suco O Maurício e os abusados estão aqui, ó É vapo, é vapo, é vapo, é vapo, é vapo Tá na hora do bagulho doido, maninho DJzinho, pressão Vamos lá DJzinho, pressão Tá na hora DJzinho, pressão E gordo Segura caribe Agora E aí caribe show É a quinta top do caribe E a galera vem, chegando e vem fazendo caqueado, caqueado Bora começar o bagulho doido pra galera Bora começar o bagulho doido pra galera Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar assim, ó E joga pra cima, joga pra cima Dá de soquinho pro céu Vai começar o bagulho doido Vai começar o bagulho doido Bora, Boninho, que tá na hora de dar show Vai começar o bagulho doido Vai começar, dia 5, 4, 3, 2, 1 Vai começar o jogo Começando o caribe 3, 2, 1, 3 Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima Ah, um bagulho doido Me toma na batida, na batida, na batida, na batida, na batida Joga pra cima e dá de soquinha pro céu Soquinha pro céu, soquinha pro céu Vai, vai Esse é o DJ Maulês Seu meia-noite eu sumi O couro tá comendo Meia-noite eu sumi O couro tá comendo Geral soltando o fogo e eu fudendo A galera gosta do bagulho doido E vai dançar aí, vai dançar aí, vai dançar Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Desce, desce, desce Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima e dá de soquinha pro céu É mora Três, dois, um Já vai fogo Caqueado, ba Olha o Batman Olha o Super Mario Olha o Batman Ninguém segura o Christian Pereira Tocam, faz o caqueado Faz o caqueado, caqueado Desguiado Late coração, cachorro Late coração Late coração Cachorro, late coração Au, 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 au Au, 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 au DJ jogado, porra Caqueado E a galera Joga a mão pra cima e dá de sal Dá de sal Joga a mão pra cima E explode o bagulho Acabou o gás, imagete E doido Joga a mão Joga a mão Joga a mão André, Joga a mão Fonte Fonte Calma, calma, calma Próximo pisco Abido maluco Em vez de fazer cate Essa aqui Cabo É caqueado Pra todo lado Pois é dia de TV Pra rolar a revoada Porque nós é malvado Nós é malvado Esse é o DJ Paulinho Ai cara Ele é foda Ele é foda O DJ do Dinho Faz o cateado Enloida caralho Faz o cateado Enloida caralho Toma, porra É que hoje vai ter festinha Que dentro do meu barrago Vou te arrastar pro grego Vai ser sequência de barco 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 Que tem o que ser Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Cateado, porra Corudinho tal, viu? Vagabundo pra dançar Corudinho tal, viu? Vagabundo pra dançar Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vem doido! Se toma, se toma cuidado É rock de ladrão Se toma cuidado É rock de ladrão Olha aula, olha aula! Aula de caquiado Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai pra lá Tá rolando aula de caqueado aí Saquinho tá mil graus Saquinho tá mil graus Aula de caqueado Só pra todo lado, doida caralho DJ e o John Bravo, porra Bora pitbull Bora pitbull Aula, aula, aula Os pitbull tão furiosos fazendo cara de mal Os pitbull tão furiosos fazendo cara de mal Pegue essa cachorra do rapão e o cabelão Pegue essa cachorra De um lado Milão Somos O meu parceiro Il Milão Somos E do outro o Christian Pereira Milão Dança, dança e dança Aula de caqueado Dança, dança e dança Dança e dança e dança Momento do caqueado, caqueado explodiu Momento do caqueado, caqueado explodiu Não para de dançar, o rock tudo tá no Sao, 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 sao Ai meu Deus Eu tô passando mal, o Odildinho tão tocando Bora Biasa, GDK O André da TJ é a primeira dama, boa bola Se liga do caqueado, se liga do caqueado aí Toma batidão, toma batidão Vai dançando os rapazes dele caqueado Vai, 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 vai Vai do caqueado, caqueado, caqueado Minha e gordo tão na área e o rock tá mil grau Passe o bagulho Com os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal Joga Sal e dá-lhe sal Sal Para discórnio, para a Baxe Sal Sal Para a igreja, um abraço para a Cris de Pereira Sal E aí, doido E aí, parceiro, sei lá É papo de margem É boa, é boa Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Vem, 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 vem A baile, a baile vai A baile vai Vem, vem, vem E vai dançar E vai dançar E vai dançar E vai dançar Japa, gravações e ideias É só jogar o ozol E puxar o carritel Assim, ó Joga o ozol Puxa o carritel Joga o ozol Puxa o carritel Olha o cabarote 3, 2, 1 Como é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço que não me maltratimar E essa aí, ó Pois corro o perigo De gostar Eu juro Essa aí, meu amigo Juninho Sônia Ele manda pra sua esposa A dona Lohane Diretamente lá em Ribeirão Ribeirão Preto Eu juro Eles que vieram passar o Natal Com a família em Belém Seja bem-vindo Juninho E sim Um abraço pra você Aqui do Gordudinho Meu coração quer mais Ele sofre, sofre É o Caribe Juninho Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede Cris Salva por você Hoje é aniversário dessa amiga Cris A famosa Leozinho Lá da Mega Moda Fala, meu amigo Ticuna E aí, Ticuna Que rocha, moleque Fazia tempo que ele não vinha Será que é de Cara, moleque Ticuna Um abraço pra você Aqui do Gordudinho Você tá comigo aqui Eu peço que não me mostre E a Grada de São Paulo Tá na casa Corruptir Um abraço pra vocês aqui Te gostar Eu juro Meu amigo que diga a metralha Os Croco Red Tão na área Obrigado pela moral E meu amor E a Grada Pantoja Vem aí Que para a minha amiga Nazaré Ela e seu esposo Marquem não Bora, gordo Explode o bagulho Tinho Processo do elo Se liga na letra Dessa música aqui Amor É admirar Com o coração Essa é a visão Essa vai de Ripa Pra nossa amiga Laísa Duvidar O Jairo, o Michel O Capo, o Baco Estão Família Leste do Barreiro Nossa amiga Adriana Multimarca Ela tá na área E ela falou Hoje É só uma prévia Que vem por aí Mais tarde tem beloquinha E mais tarde tem punch O nosso Natal É em dose dupla Hoje Te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem as estrelas Viram como você olhar Vou gritar Aniversário do Antônio Aniversário do Antônio E o Talg Também tá na área Você é meu pai Meu amigo Maia Dalla Corte Ele é a primeira Dama Dona Gemini Já tão aqui Você é meu pai E o camarote 15 É dele No punho de mastalho É só botada Das cachorras Botada Nas safadinhas Só botada Das cachorras Botada Nas safadinhas Vou te mostrar O neném Com carinha de malvado Vou te mostrar O neném Com carinha de malvado Deixa eu perder o traco Bora Maurizinho dos abusados Deixa eu perder o traco Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na teta de abaixo 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 Compa, 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 compa Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas E eu passo você Aquelas paradas loucas E eu passo você Vai, bebê Me pegue pra fazer Pega, pega, pega Pega, pega É o DJ Corpo E o Dinho pressão É o DJ corpo E o Dinho pressão É histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo Histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando Hoje é adversário Meu amigo Marcelo E meu amigo Leandro Vem diretamente lá de Navegante Santa Catarina Pra comemorar aqui no Caribe Show Parabéns Marcelo Amigo Bruno, você, o Cirlão, o Baxi A Ingrid, o Ingo, o Gonçalves A segunda da Discord Bora Bruninho da ITICBF Equipe TF Cadê a mulher que veio da França? França não, Paris Outra, ela tava lá no ponte Essa digaçada Essa amiga Raíssa, né? Em China Insuperável Atenção, meninas Mas é lógico Tudo vagabundo Não vai ligar Ele é oficial Se ligarem Faça Manda Recusada De geral Bota na minha casa Eu vou te dar um chave Amigo Capoeira O Cacá e o Vida Louca Bora Nando, você, o Ajax do Real Toma um abraço também nessa amiga Amoniel, o Adriano, o Ripe A sua primeira dama E aí, atacante Wallace O homem do clube do Remo tá na área Giovanni Paredão Você, o Renatinho dos Humildes E aqui no nosso telão Bota logo a Las Vegas Sport na cena aí, ó A banca de aposta que tá dando o que falar Las Vegas Sport É o nome da emoção Bora pra palquinha Bora pra ter Bora ninja Tá ali Las Vegas no telão aí, Brasil Tá ali pra cima, assim, ó E hoje vai ser bagulho doido do Peloquinha Hoje tem put pra galera Bora, Boninho Aro Ai, DJ Neto MT Esse é o DJ Paulinho Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Não sei como explicar a dito deste meu sentimento Pegar-te gravado em todos meus pensamentos Ai, 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 amor É o show referência Com o gordo de lutação Os brothers do gordo e de impressão E do telão Bota logo a R.A. Boutique no telão E a marca é a Duke Gold No telão aí, ó É muita novidade pra galera R.A. Boutique Shop Castanheira R.A. Boutique Coracy E R.A. Boutique Lounge Bora, meu parceiro Elton Bora, Anderson Olha R.A. Boutique vestida galera aí, ó Agora talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Agora dona Jamini Olha o Maia Apaixonado Primeira mão Prometo Tentar ser o melhor Ele promete ser o melhor homem do mundo Pra ela, ele falou Ele mesmo R.A. Boutique doideira do Castanheira R.A. Boutique doideira do Castanheira Isso é o Juba Essa música é firme, né Olha essa, Guto Tem o vizinho aí, né Segura o som do Melody E aqui no nosso telão Bota aí a Penelo Bicha Hermosa No telão Penelo Bicha Hermosa Revendedora autorizada Da Labela Máfia E da Maria Gueixa Segura o olhão Bora, Desimiranda Já não comprou teu traje Chega na Penelo Bicha Hermosa Revendedora autorizada Da Labela Máfia E da Maria Gueixa Pra galera do Pará Não acredito que eu posso mal Posso mal Posso mal Não acredito que eu posso mal Posso mal Posso mal É papai Apaixonei Apaixonei Paraixonei Bola 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 É para a puta É muita puta É muita puta É para a puta É muita puta Só abidesse Só abidesse DJ Inji Tinha impressão que tá faltando, ele é o rei do caqueado Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando no gol de Zila Vai no caqueado, caqueado, caqueado Fala Neto Correia da Miúza de Irmã Neto Vai lá Bota logo a Miúza e diz na cena aí, ó Miúza e diz a marca do momento O meu patrão que de mal é A Miúza e diz é a marca que veste homem, veste mulher E tem muita novidade na loja A Miúza e diz a marca do momento Segura aí, ó Vai dançando, vai dançando Vai dançando O Bruno de Equipe TF foi mandando aqui na frente, ó Toma de ladrão, toma de ladrão Tá na área, tá na área Toma, toma de ladrão, bora Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Toma, 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 toma É caqueado pra todo lado Toma, 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 caqueado É dinheiro e gordo já chegaram Ninguém fica parado, dinheiro e gordo já chegaram Bora Baxi, bora Baxi É muito caqueado Bicho Pereira, bora Silão, bora Indy Bora Indy Bora Pitbull Pega essa cachorra, bora Pitbull DJ Indy é o bravo Pega, pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol, puxa o carretel Joga o anzol, puxa o carretel Poxa como é que é E aqui no telão Rt Veículos E na cena do Lemus e Fritam os Correios O do meu parceiro Rafael Bora Rafael, bora você o Eric Rt Veículos na cena aí Segura aí Segura aí Mas é vagabundo e vagabundo não namora Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá É rock, doido, é rock Doido, é rock Faz o caqueado 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 Vai doidar, vai doidar, vai doidar DJ Henrique de feioz pegou a moto Deu a puta na garupa E vá... ACELERANDO Vai dançar Vai dançar Vai lá, vai pra cá Vai dançar Trapa tom Trapa que tu amador Trapa que tu amador Trapa que tu amador Trapa que tu amador Vai Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora, embora, minha Humorau Garibizou Agora, embora, minha Humorau Se tu fosse mil grau não era real Se tu fosse milgrau não era ex, era tu Se tu fosse milgrau não era ex, era tu Sal, 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 sal e dali sal Sal e dali sal Troca a mão pra cima e dali sal Agora você me perdeu Sal, 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 sal Eu não sei o meu motorê É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria É só putaria Tô pare e ширidade Aayão Convenção Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ela quer dar Bábadíssimo Ela quer dar Babbadíssimo Ela quer bagulho doido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Ela quer dar pra bandido Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Ela quer bagulho doido Agora ela quer aqui Aqui, 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 assim, ó Tava no fluxo A bestemunha vinha no grau Sabe que era quem? Toma Japa Gravações Joga pra cima Eu vou do rei E você jogou do ro Ei Ei Toma E hoje é aniversário Da nossa amiga Karen É a primeira dama do professor Jota Ele quer o gerro do Carlinho Agora Carlinho Homem do setor Olha a terra Gente da melhor qualidade Aniversário da filha dele hoje E ela tá aqui no camarote da direita Comemorando esse aniversário Parabéns, Karen E ela vai pra frente Ela toma na choma Ela vai pra caga É pro grupo da família, sei Ela toma na choma Ela vai pra caga Ela toma na choma Ela vai pra caga Fumando e bebendo Vai Vai Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Vai liberar mais uma agora Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita E olha a bacia Gota uma marcante Que a galera quer lembrar Joga uma marcante Que a galera quer lembrar O Dini e o Nuno Quando faz amor Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor E no nosso telão Bota a loja JS no telão E na cena do Lemos 31, 43 Muita novidade pra galera em roupa E a minha amiga Josi já falou Chega que tem muita coisa boa Ao lado do Intercender 31, 43 Na cena Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa, amor, é do seu jeito Coração quebrado e orgulho O mundo inteiro Amar assim E jamais dizer adeus Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor Banda N5 Uma pancada de sucesso Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre E toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma Vai! Alô, Juninho e Sônia Olha o sucesso rolando aí É sucesso e tá rolando! Não vá pensando que eu não tô sofrendo por você O nosso lance é proibido Mas dá prazer Me acostumei, me entreguei a uma louca paixão Eu já tentei te esquecer Mas tem meu coração O Supersônico tocou Totalmente digital E diz, Guilherme e Tonelada Vou levantando seu astral O Supersônico tocou Totalmente digital E diz, Guilherme e Tonelada Vou levantando seu astral Eu quero te amar Curte meu celular E essa noite pra você Eu vou me entregar Eu quero te amar Curte meu celular E essa noite pra você Eu vou me entregar O Supersônico tocou Totalmente digital É meu Supersônico Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Meu amigo Breno Nibete falou Hoje são duas apresentações A primeira Vai ter Gordidine lá no Beloquinha Olha, primeiro eu vou cear com a minha família E quando for uma e meia Eu broto no Beloquinha Uma e meia, duas horas da manhã E lá eu vou tocar até três e meia, quatro horas da manhã Logo em seguida eu desço direto pro ponte E pego no ponte de quatro e meia, quatro horas Até sete, oito da manhã As emoções vão abrir hoje E a galera vai curtir Dine gordo em dose Dupa primeiro Vai ser no Beloquinha Depois vai ser no ponte Vai dançando e vai fazendo Cateado Vai! É a letra mais difícil que existe na música 4K e o evento tá com tudo Assim Me esquece Inventei uma dança Inventei uma dança muito louca Inventei uma dança Inventei uma dança muito louca Mexi a cabeça e o quadril e vai tremendo Eu saí pra curtir com o áudio som Eu na digital Mexi a cabeça e o quadril e vai Preparação Treme aí, moleque Treme, treme Treme aí, moleque Treme, treme Treme DJ Danilo e Daniel Na mega aeronave Olha só como ele dança Olha só como se balança Essa nova onda Com o marrom, branco e a Raveli O som Do vovão E o cenário Eletrônico Mexe e acaba Joga a mão pra cima Passa o quinho e dá um quito Para, 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 para P rodo, para, para E aí, galera, vai curtindo assim, ó E aqui no nosso telão Bota milerdes no telão aí, ó Segura, meu amigo Guilherme A Miller Diz é a marca que tá em todo o Brasil E a Miller Diz Tá no crocodilo, segura a Miller Diz aí, ó Meu amigo Guilherme, diretor de marketing da Miller Bora pra cima, moleque Ela é novinha, ela não é coroa Carequinha, calma, moleque, bom, vou falar Bora que esse ano vou ser o vicinho É que o vicinho não era confirmado hoje com a dele Bora, Marcos Serra Já confirmou hoje Hoje tem ponte, hoje tem beloquinha DJ Ronaldo Maresia Sucesso A putaria no pistão vai começar Família Laster do Barreiro Tá todo mundo aqui, ó E no nosso telão Bota aí a minha amiga Adriane no telão É anjo boutique no telão Bora, Brasil Bota anjo boutique no telão aí, ó É muito som pra minha cabeça Tchau 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 Tchau